Foi aprovada no final do mês de novembro o projeto de lei de número 198-2020 que define regras e princípios para os serviços de telesaúde oferecidos no país, tanto pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, quanto por particular e por convênio médico. O projeto considera a telesaúde a modalidade de prestação de serviço de saúde à distância, por meio da utilização das tecnologias da informação e da comunicação. Essas tecnologias, segundo a matéria, envolvem, entre outros aspectos, a transmissão segura de dados e informações de saúde por meio de textos, sons, imagens e outras formas consideradas adequadas. A prática da telesaúde foi permitida em caráter emergencial durante a pandemia de covid-19, lei 3.889 de 2020, mas ainda precisava de uma regulamentação permanente. Esse projeto representa um marco legal para a telesaúde no Brasil. O Brasil tem utilizado de forma tímida, porque ainda não temos uma legislação que regulamente, que normatize, que crie regras, que estabeleça critérios, princípios, não só para o SUS, mas também para a saúde complementar, assim como também para qualquer outro tipo de atendimento particular. E eu reputo esse projeto da maior importância para o sistema de saúde brasileiro, a fim de que a gente possa dar ao profissional da área condições de trabalhar. Com essas informações, retornamos aos estúdios.